A gente queria que interrompesse na sexta para voltar na segunda. Ficou definido o seguinte, que vai direto. Na madrugada de sábado, se não acabar na madrugada de sábado, entra na tarde de sábado. Se não acabar na tarde de sábado, entra no domingo. Os nossos, todos os nossos senadores vão perguntar. Todos os nossos senadores vão perguntar. Os 22 que a gente tem, ou mais, até lá vão perguntar. Eu não creio que eles vão conseguir abrir muita mão de perguntas. A gente viu isso na comissão. Quando você tem cobertura, inclusive, de televisão, eles fazem perguntas. Então, a nossa avaliação é o seguinte, não acaba na sexta e deve entrar no sábado e no domingo. Eles queriam trabalhar apenas até as 10 horas da noite e realmente não cumprir nenhuma tarefa durante o sábado e domingo. E nós deixamos claro, está certo, que nós não abriríamos mão de ouvir todas as testemunhas. Se o prazo vai durar até sexta, sábado ou domingo, isso aí vai ficar a critério das perguntas que serão formuladas e do tempo que terá cada senador para perguntar e cada testemunha para também fazer a sua defesa. Com isso, nós definimos o prazo final das testemunhas até a madrugada de domingo para segunda e, na segunda-feira, a presidente terá todo o espaço para iniciar aqui às 9 horas da manhã o seu pronunciamento e logo após as perguntas formuladas. Então, isso ficou todo esse cronograma aprovado, definido, com todos os detalhes até a votação nominal final no painel. E aí E aí E aí E aí E aí